Fala, my friends! Tudo bem com vocês, rapaziada? Eu sou o Marshall, sejam bem-vindos de volta aqui ao canal. Desta vez, aquele modo carreira com o Manchester United, que eu sei que você tá com saudade. Não tive vídeo no domingão, precisei relaxar, entre aspas, porque hoje é domingo eu tô aqui gravando. Mas precisei relaxar um pouquinho com a minha família também, que tava faltando dois vídeos por dia. É uma loucura, beleza? Então eu vou parar de enrolar, vou pedir pra você deixar aquele like e compartilhar o vídeo com os amigos. Se você estiver chegando agora pra você parar de perder tempo e já se inscrever no canal, e bora lá pro vídeo. E pra você que tá chegando agora, se você quiser trocar ideia comigo, me adicione lá nas redes sociais. Os links estão na descrição, e de tempos em tempos ele dá uma pipocada aí na tela. Tá ligado a pipocada, né, velho? Aí no cantinho. Então, rapaziada, referente ao que vocês me falaram nos comentários do vídeo anterior, jogadores adicionados aqui na lista pra lateral esquerda seria o Grimaldo pro ataque, o Icardi. Cara, vocês falaram pra mim trazer aqui o Daniel James também, que ele veio na vida real, joga na meia esquerda e na ponta esquerda. Vamos ver, eu pedi pro Olheiro trazer o relatório e vamos ver qual que é o valor. E o Moise Kim também não tem nada, não tenho nenhum dado dele aqui, ó, como vocês podem ver. Também pedi pro Olheiro trazer aí toda a papelada do cara pra ver se a gente consegue contratar ele pra ser reserva do nosso atacante titular. O Icardi, cara, eu acho que seria muito legal trazer o Mauro Icardi, porém, no lugar do Lukaku. Pra isso, precisamos receber oferta no Lukaku. Se eu oferecer ele pra troca, eu vou perder muito dinheiro. E o Lukaku é um cara que vale bastante grana, tá ligado? Então eu vou tentar dar uma segurada até próximo do final da janela, que já está acabando, por sinal, pra ver se a gente consegue trazer com a venda do Lukaku e comprar o Icardi e ver se a gente consegue pagar mais barato. Se não, a gente tenta oferecer e vamos ver se, de repente, o Lukaku é interessante ali pra Internacional. Por hora, vou começar o vídeo aqui tentando contratar o Grimaldo, cara. Alejandro Grimaldo, se liga aí. O cara não tem multa recisória, mas pode valer até 62 milhas. Então vamos lá tentar contratar o cara. Vamos lá, vamos receber, rapaziada, aqui, ó. Se liga, 31 milhões e meio é o valor que começa. Deixa eu dar uma olhada antes. Olha aí, eu ofereci o Golan aqui, molecada, pra ver. Eles aceitam mais 44 milhões. Então tá saindo aí por volta de 20 milhões. Ele vale até 60 e tantos aí, né, mano? Essa é a primeira proposta dos caras aqui. Eu vou, obviamente, eu vou tentar baixar isso daqui. E vou tentar jogar aqui, ó, 35 milhões. Vamos ver se os caras aceitam 35, eles vão manter a pedida em 44. E eu vou tentar, novamente, baixar mais um pouco esse valor aqui, cara. Como eu falei 35, eles não quiseram. Eu vou tentar, então, 38. Será que rola nos 38? Mais o Golan, 39,900. Cara, tá ótimo. 39 milhões no Alejandro. Tá ótimo. Gostei, cara. Como quem não chora, não mama. Vou tirar esses 900 mil aqui e os caras vão fechar. Tá fechado, 39 milhões. No, mano, o Grimaldo. Alejandro Grimaldo. Tá um passinho. Tá um passinho. Tá pertinho. Vamos lá negociar com ele e ver se ele vai querer vir aqui pro lugar do Golan também. Olha o cara aqui no escritório do Manchester United. Ele quer a função de importante no elenco. Não é crucial, é importante. Muito bom. Muito bom. Vou aceitar. Lembrando que ele tem um salário ali de 115 mil, hein, rapaziada? 115 mil. Vou oferecer 4 anos de contrato. Ele tem 23 anos. Um tempo bom. É isso mesmo que ele queria. Vamos dar continuidade na parada aqui sem multa recisória. Também tá tudo certo. Tá tudo belezinha. Tá tudo nos conformes. E aqui é aquela coisa de sempre, cara. Como eu gosto quando os caras delegam salário, velho. Eu adoro. Eu adoro. Porque eu sempre mando mal no salário aqui, ó. Aí eles delegam, pá. Não era bem o que o cliente queria. Já esperou sem falar nada, mano. É isso. Alejandro Grimaldo. Seu pedido. Foi atendido. É do United. Por enquanto, se liga aí essa reformulação aqui, molecada. Olha, Neymar Jr. Nelson Semedo. Harry Maguire. CR7 voltando aqui pra finalizar a carreira. O Rodri também tá aqui. Bruno Fernandes. E o Grimaldo agora. Esses, por enquanto, são os contratados pra essa temporada aqui do United. Que promete, hein, mano. Tá prometendo. Bora comandar o nosso primeiro treino do vídeo de hoje. D, D, C, D, C. Cara, esses caras tá meio vagal, né, mano. C, mano. D é fraco. Mano, o Diogo Dalotti, ele vem recebendo proposta atrás de proposta. E agora, quando começar a aparecer, eu já vou negar de cara. Nem vou ficar mostrando pra vocês. Porque eu não pretendo vendê-lo, tá bom? Então, eu vou recusar a oferta do Mônaco e todas posteriormente. O Diogo Dalotti fica. O Philham ficou interessado no Joel Pereira, rapaziada. Ele quer emprestá-lo. Quer o cara emprestado lá. Eu vou recusar a oferta. Rapaziada, temos agora um jogo aqui contra o Leeds na Premier League. Eu vou simular esse jogo aqui pra gente continuar aqui na janela e focar nas contratações, beleza? Lembrando que no modo carreira aqui na Premier League, como tem várias Copas, eu não vou jogar os jogos de Copa. Vou jogar somente Premier League, os jogos mais importantes. E o EFA Champions League, beleza? Que eu acredito que a gente tá na UEFA Europa League ainda pra ajudar, né, mano? Vamos lá. Vou pular tudo aqui. E o United consegue a vitória com o gol de CR7 1x0. Então, agora sim, rapaziada. Agora sim. Pô, dessa vez... Ai, mano. Tem que ser o rival, né? Tem que ser o rival. Só que é o seguinte, cara. Eu tô no finalzinho da janela, cara. Se eu não aceitar, o Lukaku não vai embora. E eu não vou contratar os jogadores que vocês querem. Então, cara, vou tentar negociar isso aqui, ó. O Lukaku pode valer até 143 milhões. Vamos negociar lá com o City e vamos deixar o rival mais forte pro Clássico ficar mais da hora. Até 143 milhões. Eles querem pagar 93 milhões. Eu já vou jogar aqui, então, 143. Vou jogar um pouquinho abaixo. 141 milhões no Lukaku. Vamos dar uma olhada aqui. Eu não queria reforçar ainda mais o rival. Mas, tá? A contra-oferta deles é o último valor. Então, vocês vão ficar sem, cara. Porque eu também não vou dar o Lukaku de graça pra vocês. Vou reforçar o rival e dando ele de graça, né, mano? 133. Vamos baixar 10 milhões aqui. Vamos ver qual que é o negócio. 103. 123. 123. Vamos pedir um pouquinho a mais. Vamos dar uma olhada. Beleza. Fechado. 123 milhões no Lukaku. Jogo pela Europa League, rapaziada. Obviamente, esse eu não tenho como correr, né, mano? Esse eu não tenho como correr. Não tenho como simular. Eu tenho que jogar porque é jogo importante. Então, vamos lá. Eu vou de alternativo. Alternativo, não. Alternativo, eles vão de número 1. É, rapaz. Tá todo mundo aí, ó. Se liga. O Maguire. O Grimaldo já tá estreando ali. O Rodri Fernandes. O Kroos. Ronaldo. Lukaku ainda tá lá. 5 minutos lendário. O tempo tá bom. Bora lá. Vamos lá, molecada. Eu vou cortar tudo aqui por causa dos direitos autorais. Então, vamos cortar essa apresentação. Se liga aí. Os times em campo fazendo assim, ó. Mas eu tô ferrado. Vou pegar o United. Bora aí. 0x0. Rola a bola. A bola é dos caras. Olha, rapaziada. Bruno Fernandes. Abriu bem aqui com o Rodri. Tem o Kroos. Ai, o passe do Rodri não foi bom. O passe não foi bom. Se liga. Maguire. Boa antecipação. Sem medo. Abriu bem pro Rodri. Tem aqui no meio o Bruno Fernandes com o Lukaku. Bola no Neymar. Tentou a jogada. Abriu bem aqui pro Grimaldo. O Grimaldo chegou no apoio. Invadiu a área. Se liga. Deixou a marcação pra trás. Que que é isso, mano? Que chute foi esse? Tem o Neymar passando. Bola pra ele. Vamos, Neymar. Vamos, Neymar. Vamos, Neymar. Vamos, Neymar. Isso, Neymar. Boa bola do Neymar. Se liga. Atrasou. Bruno Fernandes. Viu bem. CR7 saiu da marcação. Abriu o batom. CR7. Belíssimo contra-ataque aqui do Manchester United. CR7 não perdoa. O cara é monstro demais. Se liga comigo de novo aqui, ó. Se liga a bola do Neymar com o Bruno Fernandes. O passe do Bruno Fernandes foi bom. Ele conseguiu tirar do zagueirão ali e bater no cantinho. 1x0 United. Olha o Cristiano Ronaldo. Vem invadindo. Achou bem o Lukaku. Encheu o pé, hein. Bruno Fernandes perdeu a bola. Não podia perder ali. O derreia. Salva a vida do Bruno Fernandes aqui, mano. Que passe errado. Perdi a bola justa onde não poderia ter perdido. Agora escanteio. Tira, tira. Agora o próprio Bruno Fernandes vai lá. E se recupera no lance. E ajeita a bola ali. Tentamos sair no contra-ataque, mas não conseguimos. Boa, Rodri. Vai, 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 vai. Isso. Manda lá, não. Manda. Isso, mano. Isso. Boa, Neymar. Boa, Neymar. Isso. Vamos. Vamos, rapaz. Vamos, rapaz. Olha o United. E a bola do Bruno Fernandes. Você imagina, mano. Olha o CR7. Enfiou a bola por cima ali pro Lukaku. O Lukaku saiu do primeiro. Saiu do segundo. Vem trazendo. Achou ali em cima. O passe não foi bom, mano. Na verdade, eu achei que o Tony Kroos deu uma moscada ali, viu, velho. O Rodri já mandou aqui com o CR7. O CR7 invadiu. Se liga. A jogada pro Neymar. Tá lá, moleque. Jogada do CR7 pro Neymar. Olha aí os dois juntos. O CR7 foi falar. Foi eu que te dei o gol, hein, mano. Eu que te dei o gol. Caraca, moleque. A jogada todinha ali, ó. Do CR7. A jogada individual. Levou pra linha de fundo. Cruzou na área sozinho. Ele colocou. Foi um passe. Não foi um cruzamento. Ele passou a bola pelo alto ali pro Cristiano Ronaldo, não. Pro Neymar meter pro fundo da rede ali e fazer o gol. 2x0, United. André Herreira saiu jogando com o Rodri. Já deixou a bola aqui com o Bruno Fernandes. Tem o Lukaku passando. Ele preferiu aqui o Semedo. Agora sim a bola chegou no Lukaku. Olha aí. O Manchester United chegando. A bola com o Semedo. Tem o CR7 atrás. Dominou. Bateu bonito. Tá lá. 3x0. É pra fechar a ponta do United. Ó. CR7 e Neymar já tá junto ali, mano. André Herreira. Escanteio. A cobrança curtinha com o Neymar. Tem o Rodri. O juiz não deixou bater não, velho. Juiz. Não quis deixar bater. Mas termina o jogo aqui de maneira maravilhosa pro United. 3x0. 3x0. Excelente resultado. Rapaziada, chegou o relatório aqui do Daniel James. E se liga aí, velho. O Galês acabou de chegar lá na Juve e não pode se transferir. Pelo menos não nessa temporada aqui, beleza? Então, ó. Se liga, o valor dele seria bom pra gente trazer aqui como reserva. Mas infelizmente não vai dar. Já o Moise Kim também chegou o relatório e seria uma excelente compra pra nossa reserva, mano. Uma excelente compra. Se liga aí, ó. 19 aninhos, 75 de over. E olha que valorzinho chupeta, mano. Olha só que maravilha. Vale entre 10 milhões e 15 e 800, cara. Eu vou delegar essa parada aqui e vou falar pra tentar comprar. Vamos aí. Vai começar ali a proposta em 10 milhões, no mínimo, e tentar oferecer o valor máximo de 15 milhões. Eu estou disposto a pagar, beleza? Vamos ver se ele vai querer vir pra cá também. Agora temos um jogo aqui contra o Brighton, rapaziada. Estamos atrás do Brighton na tabela, pra falar a verdade. Então eu vou jogar e se liga aí. Vou de número 1, os caras vão de número 2. Galera, eu estou um pouquinho cansada, mas por enquanto eu vou manter todo mundo. Segundo tempo eu faço as substituições necessárias aí, tá bom? Lendário, 5 minutos, o tempo está nublado. É quanto o Brighton? Bora lá, United! Então eu já vou cortar toda a parada aqui com aquele cagaço. Eu preciso arrumar uma musiquinha legal pra deixar a intro rolando aí. E a gente poder mudar o fundo aí, né, mano? Porque é embaçado. Eu tenho todo esse trabalho aqui e aí ser desmonetizado por uma música que está no jogo. Mas enfim, vamos cortar a parada aí. Os times em campo rola a bola. A bola é nossa, molecada. Olha o Bruno Fernandes, rapaziada. Deixou. Lukaku já no início. Já no começo. Já no começo. Lukaku faz o dele. 1x0 e o United em cima do Brighton. Sem medo. Boa bola. CR7. Isso! Que lance do CR7. Colocando aqui o Lukaku à frente e se liga a bola. Bruno Fernandes tentou calcanhar, velho do céu. A jogada do CR7 foi maravilhosa. Voltou com o Bruno Fernandes. A bola ainda fica aqui perigosamente. Rodri. Se liga. Cross na trave. Olha o Rodri. Achou bem. Achou bem o Bruno Fernandes. Olha o bolão para o Cross. Olha o bolão para o Cross. Que invadiu. Opa! Ô, louco, mano. Que isso, velho? Não entendi agora, hein? O cara estava nas minhas costas ali. Não sei não, hein, mano. Olha o Neymar. Tentou a jogada individual. Conseguiu. Saiu bem. Se liga. O Neymar vem trazendo a bola. Linha de fundo. A condição é legal. Se liga. Achou o CR7 lá atrás. Ele devolveu. Ele devolveu a jogada do CR7 no jogo anterior, molecada. Tribulou o zagueiro. Levou para a linha de fundo. E deu um passe maravilhoso para o CR7. Mano, que jogada. Neymar do lado e CR7 do outro. Está embaçado. Será que isso vai acontecer na Juventus na vida real? Se acontecer, promete essa dupla, hein, mano. Promete. Porque, ó, que passe para o CR7 que não desperdiçou e fez ali o segundo gol do United. Vamos aí, rapaziada. Vão sair Neymar, Kroos e Lukaku. E vai entrar Martial, Herreira e Chong. Todos por cansaço, beleza? Todos por cansaço. Já que o resultado está bem positivo. Vamos lá. Escanteio aqui para o Brighton jogar a bola na área. Boa, Bruno Fernandes. Olha isso, rapaz. Quanta qualidade no homem. Final de partida. Mais uma vitória aqui do United. E o United vem jogando bem, mano. 2x0 em cima do Brighton aqui. Gol do CR7. Gol do Lukaku. E jogadores jogando bem. Rapaziada, o Lukaku foi mesmo vendido. Está aí 115 milhas. Foram adicionadas aí aos cofres do United. E agora eu vou tentar o monstro. Agora eu vou tentar o mito. Vamos ver se a mulher dele não vai atrapalhar o nosso negócio aqui. Mito e card. Vale até 102 milhões e 900. E eu vou propor a compra. 102 é o número dele, mano. Eu espero conseguir por menos de 100 milhões. Então vamos lá. Vamos já tentar aqui, ó. Propor o valor de transferência. Eu já vou jogar aqui 90 milhões. Que eu estou ligado que os caras vão pedir muita grana nele. Então se liga. 90 milhões pelo Icard. Não vamos ceder por 111. Os caras gostam de superfaturar o cara, né? Se ele vale no máximo até 102. Os caras pedem 111. Para tentar ganhar o valor total do cara ali. Eu vou baixar novamente essa proposta. E vou mandar aqui, molecada. Se liga, ó. 97 milhões e meio. Vamos aumentar mais 7 milhões e meio. 97 milhões. 111, cara. Os caras não arredam o pé, mano. Não arredam o pé. Então eu vou oferecer 100, mano. 100 milhões. 100 milhões o Imauro Icardi. Ó, aí, ó. Aí, ó. 100 milhões eles aceitam, né? Safadinhos. Safadinhos. Conseguiram o Mr. Ricky aqui, mas beleza. 100 milhões o Imauro Icardi. Vamos ver se ele vai topar vir jogar aqui no United. Vamos ver quais são as exigências do cara, né, mano? Se a unha dele não vai atrapalhar também aí. Porque você tá ligado que a vida pessoal do cara é meio embaçada. Eu vou colocar ele como crucial aqui. Porque ele vai ser crucial pro elenco. É isso aí que ele queria. Contrato de 4 anos eu vou propor, talvez, aqui, ó. Beleza. É isso que ele queria também. Não vai ter problema. Eu vou desconsiderar uma multa. Aí, maravilha. Ele já delegou o salário. Eu vou mandar o contra-oferta e remover o bônus. As luvas eu vou deixar. E não era bem que ele queria. Mas está aceito. E Mauro Icardi a seu pedido. Que está aí do outro lado da telinha. Aceito. Ele é do United. Outro bom jogador que vocês me indicaram aqui é o Rasen Awar, cara. E todos sabem aí que o Ander Herrera já saiu do United. Então, eu vou tentar propor um negócio. O cara vale até 57 milhões. Eu vou tentar propor o Ander Herrera nele. A gente tira o Ander Herrera que não está jogando mais no United, né? Vamos ver se a gente vai conseguir. Vou pedir a troca aqui e vou selecionar aqui cadê meias e Ander Herrera. Vamos oferecer o Ander Herrera aí. Os valores não diferem tanto. Eles aceitam com 48 milhões de volta, cara. É uma boa grana, né? É uma boa grana. E eu vou tentar diminuir isso daqui para 28. Vamos ver. Vamos oferecer. Vamos ver o que eles falam aqui, mano. Desculpe, mas o valor está decidido. 48. Eu vou ajustar novamente aqui, então. E vou descer, vou subir para 38 a oferta aí, ó. Ander Herrera e mais 40 milhões. Caraca, mano. Caraca, eles vão pegar o Ander Herrera pelo valor que vale mesmo aí. Vai dar um pouquinho menos de 20 milhões. Eu preciso ajustar isso aqui, então. E eu vou tentar um pouquinho menos, vai. Vou tentar 40, mano. 40 milhas. Minha cartada final, 40 milhões. Vamos ver se os caras aceitam. O Ander Herrera mais 40. Eles querem 48 milhões sem arredar o pé, cara. Sem arredar o pé. 42, então, mano. 42 e 100, vai. Porque eu coloquei errado, mas vai. 42 e 100. Rapaziada. Os caras são brutos. Os caras são bravos. Os caras não querem saber, não, mano. Os caras não querem saber, não. Então eu vou oferecer 44, vai. 44, tá bom? Tá bom. Proposta melhor, né? Mano, que embaçado, velho. Agora vamos trocar ideia com o cara pra ver se ele está disposto a vir aqui pro United pra ser reserva, né, mano? Ele não vai ser titular em todos os jogos, obviamente, né, mano? Então eu vou colocar aqui de importante pro cara, porque ele não vai ser um jogador, beleza? Não vai ser um jogador crucial. Então, importante, vai fazer aí, ó. Vai pegar um pouquinho de banco, vai jogar. Vamos lá. 4 aninhos de contrato também, beleza? É o que ele queria, também está aceito. Multa recisória de 98 milhões. Pode ser, não tem problema, não. Vou aceitar, sem erro. Vamos discutir o salário aí. Ele ganha 65, obviamente. Se ele está saindo de lá, ele vai pedir mais aqui. Eu vou colocar 140 mil de salário pra ele aqui, ó. Vou dobrar o salário do cara, vamos ver. É uma proposta justa, cliente satisfeito. Mais um chegando aqui aos Red Devils. Jogo aqui pela Carabao Cup, rapaziada. Vamos dar aquela simuladinha monstro. E vamos logo lá, porque eu quero ver como é que vai ficar a janela. Eu quero saber do Kim também, será que o Moise Kim vai vir? Manchester United vence aí o Birmingham por 2x1. Gols de Grimaldo e Cristiano Ronaldo. Se liga aí, molecada. Conseguimos um acordo com o Moise Kim aqui. E 15 milhões é o valor que será pago nele, beleza? Eu vou aceitar a proposta, porque o cara vai fazer bem pro time. Agora, vamos lá, então, falar com o Moise Kim. Ver quais são as exigências do cara aqui, da promessa. O cara vem jogando muito aí. Vamos ver o que ele pretende vir aqui, ó. Ele quer ser um jogador esporádico. Gostei, adorei a ideia. Ia propor até um rodízio pra ele ali. Vamos lá. 5 aninhos de contrato também estão aceitos. Sem multa recisória. Vou aceitar também, mano. Sem multa recisória, não multa. Ai, que legal. O cara delegou tudo, mano. Eu vou só remover o bônus, reenviar a oferta e vamos ver. Parece uma proposta justa, não era bem o que ele queria. Mas vai fechar negócio. Moise Kim está aqui com o pé no United e mais um contratado que você pediu. Rapaziada, olha só. Se liga. Neymar, Semedo, Maguire, Ronaldo, Rodri, Fernandes, Grimaldo, Icardi, Racen Aouari, Moise Kim. Cara, esse time ficou top, hein, mano. Esse time ficou top. Ainda tem uma verbinha ali, mas está no final da janela, né? E se liga aí. Essa daqui é só pra quem assistiu o vídeo até o final. No próximo vídeo eu tenho mais um jogo e o último dia da janela de transferência. Temos 40 milhões pra contratação ainda. Você acha que deve vir mais alguém aqui pra esse time? Deixa aí nos comentários. Aquele comentário com mais like eu vou tentar trazer, beleza? Vou fechar o vídeo por aqui. Espero que você tenha gostado. Não se esqueça de me ajudar com o like. Muito mais na compartilhação também aí, ó. Compartilhação embaçada, né? Muito mais. Me ajuda muito aí compartilhando o vídeo com os amigos pra ajudar na divulgação do canal. pra bater logo aí os 20k, beleza? Espero ver você no próximo episódio. Um grande abraço. Tchau. Tchau.